Em final, em um jogo como esse, não existe favoritismo. Acho que quem for melhor dentro de campo, jogar melhor, vai vencer. E depois jogar por esse lado, alguma coisa essa que vem fora de campo para ajudar, que a gente sabe que o nosso torcedor é apaixonado, vai empurrar, vai ajudar o tempo inteiro. Mas o principal é a gente ter os pés no chão, respeitar a equipe deles, mas buscar a vitória e Deus no início. Deus no início. Se o gol sai do início ou no final, a gente não sabe. Então, continua bem postado e organizado, igual a gente está. Kaique balançou! Kaique balançou! Gol! 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 Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro lado. É leque, 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 O grande dia, chegou o dia de conhecermos o campeão da Copinha Secrete 2024 E nós estamos aqui direto da Neo Química Arena Para trazer para você a verdadeira emoção dessa grande decisão Nós temos um time super tradicional que conhece muito bem o fator decisão de Copinha É o Corinthians que vai para a sua 19ª final Tem 10 títulos, já é o maior campeão da Copinha E já foi por 8 vezes segundo colocado Neste momento, 19 graus em São Paulo, na capital O público está chegando cada vez mais aqui na Neo Química Arena Exato horário de 2 horas e 1 minutinho A bola vai rolar a partir das 15 horas e 30 Mas você começa a ficar conosco E aí E aí E aí O que é isso? A gente vai te fazer história Essa foi a música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Corinthians que chegou a marca de 24 gols marcados nessa copinha. Antes do jogo, o novo original tira, então, 21 gols marcados. Já vinha crescendo. Na primeira partida, fez 6x0 em cima da equipe do Giparaná. O Corinthians tem um DNA ofensivo interessante para a gente observar. Perceba muito como o time sai tocando a bola, como os dois volantes jogam muito bem. Aliás, tem um monte de gente de olho nesses jogadores, obviamente. E o Corinthians com o Mano Menezes deve promover algumas peças para a equipe principal. Então, de olho em todos esses jogadores do Corinthians, a gente pode ver os gols aí contra a equipe do Novo Horizontino. O Corinthians que chega com a moral para essa grande final. Esse aqui, provavelmente, foi o primeiro presente que vocês ganharam na vida de vocês. Foi o meu. Acredito que a grande maioria de vocês foi o primeiro presente que vocês ganharam. Porque está no nosso coração. Galera, inserido aqui, está o meu sonho. Está o teu sonho. Está o teu sonho. Está o sonho da tua família. Está o sonho das pessoas que vocês escolheram para estar do lado de vocês. Nessa simples borra, simples borra, está os nossos sonhos inseridos. Há 16, 17, 18, 19, 20 anos. E eu sabia já que esse momento ia estar aqui. Só que hoje chegou o momento de a gente ganhar um outro presente. Um outro presente. A gente vai levantar aquela taça, gente. Porque estava escolhido. Essa bola nos trouxe aqui para a gente pegar o grande presente de hoje. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos lá, rapaziada. Um passinho só. Avisei lá no início. A gente vai enxergar. Agora chegamos. Agora é jogo único. Agora é passarinho. Tempo, horário. A beleza boa. Passa, na escolha. Jogo na nossa casa, rapaziada. Um sonho. Está jogando na final de uma Copa São Paulo. Nós estamos aqui. Vamos desfrutar de cada momento. Vamos desfrutar de cada bola. Tem oportunidade. Tem que ir na nossa casa. A nossa casa, rapaziada. Aproveite. A gente é só ter ver essa competição. E hoje a gente está podendo disputar uma final de Copa São Paulo. É gratificante. Esse time. Essa união. Eu acho que todas as prevenções de todos os jogos. A única coisa que eu repeti. Todos os jogos. Foi o quê? A união do time. Toda brilha só fala. Olha isso aqui. Que lindo, mano. Todo mundo junto. Todo mundo batalhando junto. Quem não foi pro jogo. Torcer igual quem está no jogo. É todo mundo junto, mano. A gente escreveu um livro até aqui. Várias batalhas. Várias páginas. A gente passou jogo a jogo. E hoje a gente vai escrever a última página. E todo mundo vai estar nela. Desde o psicoterapeuta. A parte da fisiologia. A parte do roupeiro. E os jogadores da comissão, velho. Todo mundo vai estar nessa página. E sabe qual é a capa? O título, caralho. Eu trouxe o jogo. Vamos. Como é que a gente merece? Deus abençoe cada um. Eu pedia tanto pra Deus pra me encerrar no ciclo de base. Hoje é meu último jogo. De jogador de base. Eu pedia tanto pra Deus pra encerrar de uma forma maravilhosa. E hoje eu estou tendo a oportunidade de estar jogando uma final de Copa São Paulo. Que é um sonho. Que é um sonho estar aqui. Rapaziada, já chegou a vez a gente escrever o nosso livro na história do Provinho. Você está vendo ali, ó. Está faltando a nossa estrela. Vamos colocar a estrela lá, rapaziada. Vamos jogar pra cá. Vamos lá. Puxando. E atropela os caras, velho. Atropela os caras. Estamos em casa. A primeira bola do jogo já atropela. Quando eu pego a bola, eu faço a falta. Já inicia assim. Aí o torcedor já vem, a gente vai empurrar. Os caras vão ter que sentir, velho. E Deus do início. Se o gol sai do início ou no final, a gente não sabe. Então continua bem postado e organizado igual a gente está. Boa sorte, vamos pro Deus. Boa sorte, vamos pro~! Boa sorte, vamos pro! Boa sorte, vamos pro! A CIDADE NO BRASIL Eu acho que em final, num jogo como esse, não existe favoritismo. Acho que quem for melhor dentro de campo, jogar melhor vai vencer. Então passei para ver os atletas que é isso, que você tem que se impor em cima do adversário. E depois jogar por esse lado, alguma coisa essa que vem fora de campo para ajudar, que a gente sabe que o nosso torcedor é apaixonado, vai empurrar, vai ajudar o tempo inteiro. Mas o principal é a gente ter os pés no chão, respeitar a equipe deles, mas buscar a vitória em Deus do início. Recebendo uma casa lotada. Mais uma vez o Corinthians vem buscando o título. O maior campeão em todos os tempos. O primeiro campeão. Na primeira edição, em 1969, tenta ser também o campeão da 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Contra uma camisa pesada. Dois clubes que já revelaram grandes nomes do futebol brasileiro e do futebol mundial. Feriado no aniversário de São Paulo, 460 anos com Corinthians e Cruzeiro definindo a copinha. Casa tá cheia, mas de 40 mil pessoas estarão hoje aqui na Nelquímica Arena, sem dúvida alguma. O Corinthians venceu com tranquilidade. O Grêmio Novo Horizontino na semifinal. Uma vitória por 3 a 0, com 3 gols do Arthur Sousa. E que, eventualmente, jogou na confeição até... Ah, o Grêmio Novo! Começa a decisão! Corinthians e Cruzeiro em busca do título da Copinha Sicredi 2024. E duas camisas pesadas do futebol brasileiro. Em busca do título de maior prestígio do futebol demais aqui no Brasil. E duas camisas pesadas do futebol brasileiro. O que? Ele faz uma linha de 3 aqui pro cara já saltar no Vitor aqui. Então, nós tá com o quê? O cara botar na bunda do Kaique aqui. Às vezes o Arthur lá e o Pedrinho lá, ó. Fibrando aqui, ó. Aí nós fica sem jogo. Pedrinho e Arthur, lá tá a bola. Para no meio do campo. Vocês aqui, ó. Pretou no pé do Vitor, o cara saltou lá. Aqui, Pedrão, fica no meio, desenhou, ó, cê vem, essa é essa essa duas bolas últimas aqui agora, bola de gol, né? Desolva pra fazer o gol, pô, a chance vai aparecer, tá precisa levantar mais, vibrar mais, até que o botão não tá vibrando, não tá pegado, tá pegado, tá com o jogo, tá faltando pra esquina e também faz o simples, voltou do mesmo jeito, vamos mexer, vamos faltar do mesmo jeito aí chegou perto do gol, cara, tem umas três, quatro chances e faltou só aquele aquela faecinha, velho, aquela faecinha fina, uma baixa guarda, lá, uma baixa guarda, o jogo vai assim até o final, velho é jogo com uma bola, o jogo já se desenhou pra isso, é uma bola como sempre, se eu tiver que voltar lá, eu volto mais rápido, ó, o cara tá, não tá vindo ele ali, eu vou dominar, vou acertar o passo e vou acelerar, velho se a gente acelerar, a gente vai fazer o gol, acerta no passo, o último passo pra botar no cara simples, entendeu aquela bola, mas uma nação na casa do gol, ó, simples, hein, ó e olha, eu dominei com a seia lá do Angelicunibu e vai embora, vai sair dentro do próprio, pô, beleza? Capricha lá, levanta suas mãos, voltar do mesmo jeito lá, logo. — Mais... — E aí 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 E aí